Caralho! Wait in Serbia. Estou no navio. Wait in Serbia ainda. O quartinho da empilhadeira. Puta que pariu. O jogo não quer deixar a gente jogar junto não, Predador. O cara está de machado aqui. Vou marcar aqui pra ver. Essa partida já estava rolando, Manitinho. Estou atrasado. O cara da empilhadeira acabou de spawnar. Se eu tivesse saído aqui, tinha me dado bem. O cara está de machado. Tem dois de machado comigo aqui, tá? Beleza. Tem dois de machado comigo aqui, Manitinho. Aonde você está? Na porta de navio, né? É, Manitinho. Vou tentar abrir aqui. Foi tu? Estourou minha perna. Beleza, Manitinho. Eu vou descer e vou pelo S. Manitinho, eu voltei pro navio. Vou descer e vou pelo S. Estou indo pelo S. Estou aqui no S. Tem muito cara aqui, Manitinho. Tem um cara de machado aqui. É no S. Cuidado, tem cara em cima aí. Tem dois caras de machado aqui. Matou? Matei um. Acho que é os caras que estavam tentando achar, né? Os próprios. Peguei os dois. Eles estavam aqui no S. Um bear correu. Pra cá? Pro S? Não. Eu estou no 8 e meia agora, né? Estou voltando. Estou por baixo de novo, hein? Está no túnel. Isso, é no navio agora, de novo. Tá, eu estou na rampa 5, indo pro S. Estou vendo o S aqui já. Chegando no S. Estou no S. Você? Estou chegando no 28 aqui embaixo. Beleza. Estou vendo o último... Estou indo pra você. Estou indo pra você. Vai, vai, vai. Muita gente correndo, mano. Estou voltando pro S aqui. Estou voltando pro S as costas pra olhar as costas. Correndo do meu lado, cara. Sou eu? Eu escutei. Estou aqui, estou aqui. Estou olhando aqui as costas aqui pra onde eu vim. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Eu acho que esse cara está no 5, 6. Beleza. Seu 6. Pode ir. Esquerda e sua. Vou subir pra rampa, hein? Tem um cara morto aqui. Foi eu, fui eu. Matei os dois. Os dois de machado. O cara da empilhadeira não nasceu. Estou olhando o resto fundo aqui. Quer dizer, o cara da empilhadeira nasceu, predador, e ele não saiu de lá. Ou se ele saiu, ele foi pelo buraco pela porta de navio. Positivo. Vamos subir? Vamos sair por aí. Vai, fica aí. Vou abrir a porta aqui, tá? Qual? Vou abrir a porta aqui. Lá no banheiro, hein? Porta aberta aqui, hein? Fui eu, fui eu. Eu nasci no quartinho, eu nasci no quartinho. Vem, tô aqui dentro. Vem, entra a empilhadeira. Eu acho que ele está lá no cano, predador. Eu sei. Entra a empilhadeira, vem. Estou entrando aqui. Caralho, que susto, vem. Aqui está limpo. Cheque esquerdo, cheque esquerdo. Olha aquele quarto lá no fundo, só para confirmar. Lógico. Está limpo. Eu acho que foi um dos caras que saiu correndo de machada, hein? Não. O cara que nasceu aqui, ele não correu, mano. Porque eu fiquei de olho no som dele e... Não teve som de corrida. Passando, hein? Os dois machados, eu matei os dois. Ah, matou os dois? Matei os dois. Um morreu ali bem na portinha do quartinho. Ele se escondeu atrás da caixa. Eu acredito que eu tentei estourar um. Quebrou sua perna, que você falou, né? Meu braço. Esquerdo. Você está com um penkiller? Não, mano. Não precisa de penkiller para o braço esquerdo. É por causa da câmera. É, eu acho que tem um bear com uma calibre 12, tá? Eu acho que esse cara está atrás dos canos aí, predador. Estou na direita. Será? O tiro veio de baixo para cima. Que eu vi ali no banheiro. Então. Como você, olha lá. Olha, eu estou avançando aqui. Está lá, está lá, está lá, está lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui. Positivo. Vai, vai que é seu, vai que é seu. Não, está limpo, cara. Limpo? Man, eu acho que tem mais um. É um bear. Fica esperto. É, eu não vi nenhum. Quanto morreram? Três, falta um. Chegando esquerda. Quarto é seu, quarto é seu. Pode ir. Beleza. Falei que tem um bear. Aonde? Você viu lá? Tá, é algum lugar, mano. Eu podia atirar senão, viu? Não, mas... Está em cima de nós, velho. Nossa, quase. Literalmente. Nossa, caiu que nem um João Bobo ali. Você viu? Então, não tem berço. Ela ia atirar, velho. É, eram seis e o sec. Ele estava de arma ou ele estava de... Estava de... De Magritte, velho. Ah, achei que ele estava de macho. Ele caiu que nem um boneco do posto, mano. Nossa, dá um clique nisso aí, galera. Clipe isso aí, galera, por favor. Foi muito engraçado. Essa foi muito boa. Vamos lá que tem... Então, um bot está de sangue. Então, eu vi um bot subindo. Fecha a porta, por favor. Beleza, velho. Pode vir, pode vir. Subindo. Quartinho aberto aqui. Presta atenção. A porta trancada está aberto, velho. Deve ser esse play que a gente matou embaixo. Olha o final do corredor. Vai. Que eu vou... Pode ir. Olha pela direita. Olha pela direita que eu vou colar na esquerda. É pior, mas tudo bem, velho. Não, está limpo. Tem nego andando aqui. Ouviu? É, é embaixo. Vou entrar e fechar a porta. Feche. Está no quartinho aí. Está aqui, na escada. Na escada de metal? Boa. Não está mais. Cara, tem uma teoria. Eu achei alguma coisa muito boa nesse quarto. Para esse cara sair e correr tão rápido assim. É, tem um cara morto ali embaixo. Eu acho que era aquele cara que estava luteando os bots ali embaixo. Que a gente matou. Então, esse cara... Ouviu? 28. É, 28. É, é... Aquela área ali. É na esquerda. Está na esquerda, ele é 28 aí. Uhum. Estou indo para... Já vi. Viu? Caiu. Estava ali na esquerda. Vamos lá ver a... O que é que o cara tinha? Quer dar um tempo? Oh, deixa eu passar para ele. Vai. Quer uma carne cozida de carne? Não, estou de boa. Cheio de fome aqui. Não fala de comida, não. Comeu muito? Não, estou cheio de fome. Ah, você está com fome? Vai comer, porra. Tem que ir na rua comprar comida, que eu não fiz comida. Já doitinho. E, porra, já era. Mas é fominha, né? Umas e meia da noite. Vamos olhar aqui os caras? Vamos embora, vamos embora. Para de jeito, estou olhando embaixo. Você está olhando o cara andando? Aham, eu escutei alguém pulando. Não sei se spawnou. Será que eu estou olhando só as seis? E aí, é? Fala, bebida do TTR. E aí, senhores? Beleza? Era esse cara aí, foi. Eito, esse cara aqui estava com uma saiga 153. Se a gente não achar nenhuma saiga, eu te dou ela, tá? Beleza. Ó, deu uma lagadinha. Deu positivo. Era ele que estava atirando de saiga, então, que morreu. Uhum. Ok, por onde? Esse cara é perdoado. Pô, vamos... Ó, tem uma 1-3-3 aqui, não quer pegar? Pega, pega. Ouviu? Uhum. Se é player escape ou player. Vamos embora. Não, player não é porque a gente matou todos os players. Ó, vamos subir, vamos subir. Está aqui em cima. Está aqui, está vindo, está vindo. É seu. Nossa, que linda. Que é John Wick, rapaz. Muito bom, continua, continua, não? Que é John Wick. Deu uma desviada bonita ali. Deu uma... Nossa, foi... Ele estava de um 3-3. Mas ele atirou em alguém que atirou de volta de pistola. Tirou, é. Só que esse cara era bote, não era? O tempo de reação dele, não sei. Eu achei que o cara era de pistola. O tiro foi de shotgun primeiro e depois foi o de pistola. Estou indo na volta aqui, tá? Beleza, vai por aí que eu estou aqui, pela frente. É, estou falando aí. Tem um Noya falando. Você que está correndo? Não. Eu ia perguntar se era você. Na 5-6, morreu. Morreu, morreu, morreu. É, esse era o Player's Cave. É, esse era o Player's Cave. Estava com a arma na mão e uma nas costas. Eu ia perguntar se era você que estava correndo. Você perguntou se era eu. Você acha? Deixa eu carregar, peraí. Estou atendendo a ponte. Vai lá, pode ir. Vou botar na plataforma 6 aqui. Ele pegou a 12 do cara que eu matei, filho da puta. O da esquerda lá? É, teve um lá no esquerda. É 28. Beleza. Esse aqui era o Player's Cave, que ele está com uma 1-3-3 e uma graxa. Então, era um Player's Cave contra o Player's Cave. Ele estava com a pistola. O tiro de pistola que a gente ouviu foi dele, então. E eu e você no meio. Pega aí? Peguei, peguei, peguei. Pegou tudo já? Não, peguei só a pistola e a chategana. Não vi as bolsas. Não, pega tudo, pô. Tem um Paka. Você quer? Não. Ou uma HD, eu quero. Tá limpo. Escutou alguém andando metal? Eu andei agora há pouco. E aí, qual o plano? Descer para 5-6 e pegar o cara que se atirou, ela que eu e você atiramos. Vai lá, vai lá. Pode ir lá. Não, vai lá você, pô. Você que deu o final blow nele. Faz o seguinte, só que eu desce aqui, vai lá no container azul e fica escondido lá. No canto do container. Acho que dá para ficar aí, não dá? Dá, dá. Isso. Fica aí. Ele tinha uma U-3-3 e uma Saiga. Qual pedaço? E uma Grant. Vou botar a Saiga aqui. Se tiver bala clava, usa, velho. Uhum. É tu andando? É, eu estou em cima de você. Fica tranquilo. Caralho, tem faísca saindo. Ele queria extrair, coitado. Como todos é, escava imbecil, né? A extração está no sangue deles. O que o cara faz isso, né? Você não te pergunta. Foi. Peguei. Checou tudo? Pode ser bem. Não quer que eu veja lá o da esquerda que você matou? Ah, não. Essa aqui é sua, se tu quiser, mano. Porque ele é aquele cara que saiu tudo. Eu vou pegar o Black Rock daquele outro cara. Ah, na ponte tem um Black Rock. Ah, então. Desse cara mesmo. Então vai lá. Do próprio. Você leva duas duas dessa vez. A outra eu levei duas pra caralho. Vou lá pegar. Spot vai tentar instar de escape para matar a gente? Não, eu tô aqui arrumando o stash. Tu acha que não. Tu acha que ele não dá. Qual o tempo aí? 46. Toque, vem aí, vem. Não, vai lá. Não, falei ver aí pra ver o tempo. 46. Será que dá? Acho que não dá mais, não. Não, não. 46? Tu vai entrar em outro serve. Até porque a gente já matou três players que have aqui. Pode ser que nem tenha mais ponto de spawn pra players que have aqui. Isso é verdade. O máximo de players que have aqui no mapa são quatro. Pronto. Esse é o máximo em grupo, né? Não, não. O máximo de players que have aqui no mapa são quatro. Eu acho que é... Tipo, a Factory são seis players, PMC e quatro players e scavies. Entendeu? Quer dar uma checada lá na sete? Vamo lá. Ó, ó, lá no... Peraí que eu vou por dentro. Achei que tinha um cara no túnel. Peraí que eu vou por dentro, peraí que eu vou por dentro. Beleza, beleza. Na rampa. Na ponte. Beleza. Tô indo. Tô checando aqui dentro primeiro, tá? Hã? Tô na ponte da 86. É, o banheiro tá fechado, hein? Eu não vejo ninguém. Tá vendo alguém daí? Não. No conteneiro azul ali não tem ninguém. Tem dois mortos aqui. Um provavelmente falou que você matou e o outro... É, tem um outro. Eu matei dois aí. Ah, beleza. Tem dois mortos aqui. Tô falando um pouco baixo mesmo. Tô te ouvindo às vezes. Tem dois mortos aqui na esquerda aqui. Deixa eu dar uma olhada aí. É, esse do túnel, desse pino aí fui eu. Desses... Tonéis de... Gás. E tem um outro ali na esquerda com uma pistola. Eu vou lá pegar, tá? Vai lá, vai lá. Isso aqui mesmo. Muito bem-vindo a todo mundo chegando na live aí. 148 pessoas assistindo no YouTube. Aí sim. Muito obrigado, galera. Deixa o like aí. 45 na Twitch. Ó, a galera tá hoje. Tá bombando. Tem um cara lá no conteneiro azul, Pedro. Caiu. Ah, é? Acabou de cair. Tem ou tinha? Caiu. Tinha, então. É. Não sei se ele spawnou ali... Quer olhar as caixas da 86? Pode ser. Eu acho que ele tava de pistola. Eu vou olhar as caixas da 7, pode ser? Beleza. Vai que é com você. Opa. Foi eu que pulei. Antes que você fique louco. Tinha uma mira aqui. Aquele cara ali do conteneiro azul que você matou tinha o quê? Eu acho que ele tava de pistola. Vou confirmar. Mas acho que ele tá de pistola. Do jeito que ele tava abaixado ali, ele tá parecendo que ele tá de pistola. No conteneiro azul, lá na 5, 6, né? É, lá na... Não, lá na 7. 7? É. Ali onde a gente matou aquele cara no final, que a gente tava estranhando? Não sei, mano. Não tô vendo ninguém ali, cara. Você tem certeza que morreu? Morreu, morreu. Ele morreu entre as caixas ali. Tava só a cabeça dele pra fora. Se você olhar, tu vai ver a mancha de sangue na caixa, no fundo. Ah, ele tá com a cabeça apoiada. Deixa eu ir pra esquerda aqui. Ah, eu vou olhar a caixa aqui enquanto você vê aí, tá? Beleza. Cuidado. Às vezes os skabs ficam dentro dos conteneiros. Ah, beleza. Aparentemente, não. É, tava de pistola. Uma das caixas vazia. Tá limpa, eu tô checando aí de baixo, hein? Embaixo da passarela. É, não. Embaixo da sete. Terceira caixa. Pronto. Vambora? Vamos ver o banheiro? Ah, o banheiro. É verdade. Fechado. Pode ser que tenha alguma coisa. Vamos junto. E tem a caixa daqui, tá? Nada, escada. Vou fechar com o banheiro, hein? Pode ser que tenha gente, hein? Tem só um leite condensado. Tô checando aqui do lado direito, hein? Tô checando na esquerda. Você aqui pulou? Uhum. Positivo. Tinha uma chave, aquela aqui. É, mas aquele quartinho ali, aquele quartinho não tem nada. Eu peguei o leite condensado. Leite condensado é 6K, mano. Então, essa chave aqui é 4 mil. Já peguei, já. Vambora? Beleza. Vambora. Vamos sair na 7. Sair na 7. Ah, na 7, tá. É, onde a gente saiu antes? É, melhor. Então, já que ninguém vai querer esse carregador de AK. Por que não, né? Cadê você? Tô aqui, já na... Na porta. Ficou alguma arma sobrando aí no chão? Cara, que eu lembre, não. É, também não. Todos os players morreram. Todos os PM3 morreram. É, tô com 3 shotguns, 3 grassas e uma saiga. Tô com uma saiga e uma 153. Tu quer uma 133, mano? Eu não tenho 153, não. Se você quiser, 133 tem aqui. Tô com... Chama, Black... Peraí que deu merda aqui, mano. É... Não está te salvando, man. Agora foi. WTF? Chave em perro, acho. Boa. Vou jogar WD. Tem WD no mapa, hein? É. E toca, eu não estou extraindo. Não? Não. Eu tô normal. Vem aqui onde eu tô, vem aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô. Aqui tá saindo normal. Vê aí. Não. Negativo. Vai um pouco pra frente, não encosta muito na parede não. Às vezes acontece isso. Não, não, vou lá. Vamos lá pra cima. Às vezes acontece que eu paro no ponto de extração, eu tô muito pro canto e ele não funciona. Não. Então eu vou pra cima. Você quer abrir a porta? Eu tô aqui, tô aqui na rampa. Tá, tá funcionando normal, ó. Não tá com o D5, não tá com nada. Vamos lá pra... Não, não tá não, tá normal. Pra 5, vamo lá. Tarkov. É. Acontece. Essa é a televisiva que eu te dei? É. Boa. É, acho que eu ouvi o barulho no quarto, hein. Toma cuidado. Tô aqui, tô aqui. Ou foi um barulho de pisar na caixa, alguma coisa. Meio esquisito, hein. Tava aberto aqui? Tava. Já abri a outra também. Tu fechou a porta? Não, é, eu abri o... Não tem nada aqui. Agora eu quase me caguei, que você soltou essa porta aí. Falei, caralho, fudeu o maluco que tá atrás de mim. Tô deixando aqui na rua aqui. Tô no primeiro andar. Beleza, tô aqui fora, já. Tô vendo, tô vendo. Fiquei preocupado, tinha ouvido o barulho aqui fora. Segura que eu abro. Beleza. Beleza, pode ir. O que tem que ficar? Aí, pode ir. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver. Tá estranho. Vem, vem, vem. Deixa eu ver aqui, mano. Castor, atirador, Goku-san, Miguel, Moa-53, Jardeline, Capitão Coyote, Ponseta. Sejam muito bem-vindos ao clã. Realmente uma arma linda. É, a Escarelli. É, a Escarelli é uma das minhas armas preferidas, mano. Escarelli, Escaragá. Acho uma arma muito bonita. Alguém clipou aquela parte lá, Ritoque? Do Caracaninha. Cliparam, cliparam. Como que fica? Dá pra ver agora? Dá, fica lá no canal pra sempre. É só entrar lá no canal, na Twitch. Aí tem a parte de clips. Fala, Rodrigo. Deixa eu ver o que galera tá falando aqui, enquanto a gente vai se arrumando aqui. Quem quiser ir na próxima aí, galera, já vai se acertar aí pra gente ver. Esse Factory? Ah, pode ser, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. E aí, Rodrigo, beleza? E aí, jovem, estão fazendo live aí? Tá. Beleza.